Desde já, quero apertar todos que no dia 24 de outubro, em Caldas Caldas, tem Henrique e Renner. Eu quero lembrar aí, a Polícia Militar, que o comandante da Polícia Militar, pediu para a gente falar, sempre no microfone, que é proibido o uso do som automotivo. Se alguém está com som automotivo ligado, a Polícia Militar está autorizada a guinchar o seu carro. Então não é da responsabilidade do evento o seu carro. Por favor, não ligue o seu som. Não é isso? Daqui a pouco, tem sorteio de um capacete zero da Caldas. Salve!